Música Olá meus amigos, João Rodrigues Prefeito de Chapecota É uma honra estar ao lado aqui dos maiores músicos do Brasil Renato Borghetti, que é um orgulho para todos os brasileiros Para nós que somos do Sul E aqui está o projeto Fábrica de Gaiteiros Que estamos hoje oficialmente instalando aqui em Chapecó Bateu papo com o Borghetti, para explicar um pouquinho para a gente como é que funciona Até porque nós vamos a partir de hoje abrir as inscrições Para as crianças da rede pública municipal aqui de Chapecó As crianças dos bairros vão ter uma grande oportunidade Nós vamos ter professor, profissional que vai dar aula Mas o Borghetti explica para nós Fábrica de Gaiteiros Resumidamente falando, a gente fabrica as gaitas Temos uma fábrica, só que quando fica pronta Em vez de comercializar, a gente proporciona toda a produção Para o aprendizado de crianças de 7 a 15 anos gratuitamente Sem tendência que nos acompanhe a rede social pelo Brasil afora Essa gaita que aqui está é fabricada lá pela equipe do Renato Borghetti É uma fábrica de gaita Essa gaita vem gratuitamente para o município Então cada criança recebe a gaita, participa da aula, leva a gaita para casa Aprende a tocar O objetivo é o quê? É formar seres humanos, homens e mulheres, melhor para o futuro do Brasil Já estamos com as inscrições abertas para as crianças Aqui em Chapecó, quer dizer, a cultura aqui é algo extremamente incentivado E nós devemos isso Evidentemente é um dos grandes músicos do Brasil Que resolveu, não só a sua carreira, mas passar para dentro do seu conhecimento E os ditados, o que tu deixa na tua vida depois que tu passa é a vida que tu livrou E o Borghetti vai deixar o outro, que é a vida que livrou como um homem Músico, profissional E aí contemplando a criançada Borghetti, obrigado por tudo, parabéns Que legal Chapecó te agradece Coisa boa, muito feliz Um abraço, gente Um abraço Aplausos